Nós, nesta parte, vamos fazer uma viagem para Climane e vamos falar com Faisal Júnior. Ele que é natural de Climane, é nascido a 17 de julho, é ator, é cantor e é compositor. E hoje vai-se juntar o programa Casa Cheia para falar um pouco dos seus trabalhos e também deixar ficar aqui algumas curiosidades. A sua paixão pela música vem desde muito cedo, mas foi só em 2008 que ele decidiu começar a cantar. Quando fazia desafios na zona, entre os seus amigos, e então começou a cantar, descobriu que apesar de... apesar não, para além de ser apaixonado pela música, ele também poderia cantar e hoje está aqui conosco para conversar. Faisal, seja bem-vindo ao programa Casa Cheia. Faisal? Ora, ora, boa tarde. Tudo bem, Faisal? Penso como está. Está tudo bem. Como é que está a cidade de Climane nesta noite? A cidade de Climane está super, super quente. Estamos aqui a celebrar um feriado bastante quente. Mas é um hábito para nós também, porque a nossa cidade sempre foi assim. Muito bem, muito bem. Já que tocou no assunto feriado, hoje em dia dos heróis moçambicanos, eu gostava de saber quem são os heróis da tua vida? Sem dúvidas, meus pais. E, infelizmente, perdi-os muito cedo, quando eu tinha somente 16 anos. Mas eles continuam sendo, sempre foram, continuam sendo e sempre serão os meus heróis. Muito bem. Faisal, vamos então falar um pouco da sua música. Eu sei que é apaixonado pela música desde cedo e começou a cantar em 2008. Depois, em 2010, faz parte de um grupo chamado Tribois. De lá para cá, passou por muitos outros grupos e conseguiu, então, começar a fazer a música a solo. Quero perceber, o que é que fez o Faisal passar por tantos grupos e depois decidir cantar a solo? É exatamente isso. O Faisal Junior começou a se integrar nesses grupos, mesmo porque eu antes não tinha, ou seja, essa fase, eu não tinha bem experiência em trabalhar a solo, nesse caso, no mundo da música. Então, conjunção dos outros amigos, conjunção de outro pessoal também, era apaixonado pela música, então, acabei me juntando a eles. Foi o primeiro grupo Free Boys, que fazia parte eu, o Totô e o Abel. Então, formamos esse grupo e a gente começou a aproximar os estúdios, a partir desse momento. Então, daí também tive a oportunidade de me juntar com mais grupos e daí, quando eu tive um bocado de experiência, apareceram algumas oportunidades e chances de trabalhar a solo, porque houveram também muitas contradições no ano passado. Então, chegou o tempo, chegou a época, deu para eu começar a trabalhar a solo, nesse caso. Muito bem. Faisal, antes de falarmos das tuas músicas, dos teus trabalhos a solo, vamos fazer, assim, uma viagem ao tempo. Eu quero saber, como é que tu avalias a primeira música que vocês fizeram enquanto grupo? Hoje, com a idade que têm, com a experiência que têm na música, como é que avalias a primeira música que vocês fizeram enquanto grupo, Free Boys? Tipo assim, nós artistas somos esse tipo, acredito que não só nessa área de música, né? Em várias áreas, que a gente quando compara ou quando analisa, nesse caso, as coisas antigas com as recentes, Acaba se tornando um bocado engraçado, né? Porque eu acredito que quanto mais o tempo passa, as coisas evoluem positivamente. Claro. Sim. Então, quando eu olho para as músicas antigas, quer dizer, eu vejo, além de ser bom, né? Porque eu vejo uma evolução em mim, e eu também, de certa forma, cria-me um bocado de... Torna-se engraçado, porque nós trabalhávamos duros, nesse caso. Digo que antigamente, também, o material que temos agora, ou recentemente, recentemente, é um bocado diferente. Então, justamente, nós trabalhávamos mesmo com material improvisado, né? Sim. O material era escasso. O material era escasso e nós improvisávamos, e não era assim tão de qualidade como atualmente, né? Sim. Então, nessa vertente, eu consigo ver mesmo que houve uma boa evolução até hoje, né? E as coisas que fizemos antigamente, não é porque estão, sei lá, reunidas, não. São boas, bem, sim, sim. E eu pensava, se nós fizéssemos recentemente, seria algo bem topo mesmo. Muito bem, muito bem. Gostei da resposta. Vamos, então, subindo gradualmente. Vamos para 2016. Em 2016, começa a fazer música solo e lança a música Por Amor. Como é que foi o processo criativo desta música e porquê logo Por Amor? É por amor, mas porque, quer dizer, eu sou estilo, eu faço vários estilos, nesse caso. Os meus conteúdos sempre são de sentimentos, nesse caso. Eu falo, abordo mais, ou componho mais, acerca de amor, né? De sentimentos, nesse caso. Então, Por Amor foi a primeira música que eu decidi lançar, a solo. Isso foi nessa 16. Então, veio mesmo a partir daquilo que eu sou, daquilo que eu, o meu, quer dizer, o meu íntimo, nesse caso, na questão de composição. Sim. Então, veio, eu vi e decidi lançar, como o meu primeiro trabalho, solo. Sim, sim. E qual foi o feedback na altura? Isto é, em 2016, depois de lançar esta música Por Amor, qual foi o feedback do pessoal que já o conhecia e já escutava a sua música? Foi muito, mas muito, muito positivo. Eu gostei muito porque, antes de eu lançar essa música, né? Como o senhor disse, foi a primeira. Nós, antigamente, quando fazíamos música, nós não tínhamos muito acesso de blogs, não tínhamos acesso de sites, não tínhamos acesso de muitas redes sociais, nesse caso. Então, nós gravávamos as músicas e a maneira que nós partilhamos, o pessoal era via Bluetooth. Nós usávamos mais Bluetooth, a gente gravava tudo, colocava a música no telefone e a gente ficava a mandar mesmo para as pessoas, tipo, pessoalmente mesmo. Então, não tínhamos acesso a links ou a sites, nesse caso, era um bocado escasso. Então, na época, nasceu Por Amor, é quando já foi a primeira música que foi para um blog, nessa época foi a música fresca e facilitava também a gente para publicar os nossos trabalhos. Então, foi algo muito bom, né? Algo novo também para mim. E, como posso dizer, a expansão da música, nesse caso, foi muito maior em relação à expansão que a gente tinha quando fazia a música, distribuía, nesse caso, pessoalmente, para as pessoas via Bluetooth. Então, foi muito, muito bom, mas muito bom mesmo. Foi uma evolução e tanto na época. Muito bem. Faisal, vamos agora para o ano 2020. Eu sei que em 2020 destacou-se muito na música, porque disponibilizou três faixas. Duas que são Afrobeat e uma que é Zouk. Como foi para ti ser tão reconhecido numa altura em que nós enfrentávamos algo novo, que estou a falar da pandemia, em que todo mundo estava desesperado, sem esperanças e até com medo. Mas o Faisal Júnior conseguiu lançar músicas que despertassem a atenção e que fizesse com que fosse ainda mais conhecido do que era antes. O que é que significou, naquele momento, as três músicas que o Faisal Júnior disponibilizou em 2020? Sim, sim. Exato. Eu disponibilizei. Foi a música Lara, com participação de MTC e Max, que são daqui de Kelimani. Foi a música Drenna, que teve participação de um cantor também de cá, Kelimani, Lea Kappa. E, por fim, lancei a música Deolinda. Deolinda. Deja solo. Sim. Exato. Deolinda. Então, nessa época, quer dizer, todos, acredito, todo artista, né? Nessa época de Covid, nesse caso, quando começou o Covid, eu acho que foi um choque enorme, né? para os artistas, porque a gente não sabia exatamente como é que essa doença, nessa doença, nesse caso, se manifestaria. Então, nós ficamos aqui, o que é que faremos daqui para frente, né? Então, já que, visto que as pessoas têm coisa de limitação, de sair, não existem shows, como é que vamos fazer? Então, deixamos o tempo, né? Passar, vimos como é que o caso, né? Vamos proceder. Daí, nós vimos que, pessoalmente, eu vi que nós tínhamos um espaço, né? Nesse caso, que as pessoas mesmo não tendo shows, nós não tendo shows, as pessoas lá em casa poderiam receber, né? Aquilo que é o nosso trabalho. E, de certa forma, como a gente trabalha atualmente com as redes sociais, então, facilita mais, porque tu mesmo dentro de casa, não querendo, até tu recebes qualquer link, né? Exato. Então, isso não veio ao caso. Continuei a trabalhar, né? Sim. E, de facto, aquilo que eu esperava, de facto, não foi exatamente o que aconteceu, porque o pessoal recebeu, como vinha recebendo, né? As músicas. Sim, sim, exatamente. Teve muita audiência, muitos feedbacks, e deu pra fazer, deu pra fazer. A gente conseguiu expandir o mundo inteiro. E foi bom, foi bom. Foi um desafio, mas deu pra trabalhar, deu pra não parar, porque, já sabes, né? A gente, a gente, praticamente, a música é a nossa vida, então, nós se paramos também, nós morremos. Então, é um bocado de questão da gente que não se apelharam com isso, então, e nós fizemos isso, a gente falou, e continuamos a trabalhar. Muito bem. Disse e disse muito bem, os artistas vivem da arte, se param, morrem. E nós, não queremos que os nossos artistas parem de trabalhar. Por isso é que eu gostava de saber, quais são os projetos, quais são os planos que tem para 2022? Estamos a começar o ano, certamente, que tem algum projeto por lançar, ou então, para trazer-te para os teus fãs, para os teus seguidores. Pode aqui, então, dizer-nos que projetos são esses, se não for um segredo. Não, não, deixa mesmo, é assim, atualmente, nesse caso, até não atualmente, sem querer dizer, desde o fim de 2020, eu assinei um contrato com a Natubai Entertainment, que é uma agência que temos cá em Calimânia. Então, em 2020, a audiência está em curso, nesse caso, trata-se de uma label, nesse caso, apoiou alguns artistas. Não somos só cantores, existem também DJs que estão inclusos na agência, nesse caso, na label, a Natubai Entertainment. Então, a Natubai é uma casa para mim, agora, se as coisas estão a acontecer, é graças a Natubai, porque, quase 95%, ou digamos, 100%, daquilo que eu alcancei desde 2020, que, atualmente, foi graças a Natubai Entertainment. Quero aqui também aproveitar e agradecer ao Gosto Michal, pela oportunidade que deu. Então, sim, sim, são projetos para 2022, nós temos. Começamos com um projeto em 2021, no começo do ano passado. O primeiro projeto de Natubai foi a música Cuidar de Ti. Eu lancei o vídeo também, que já está disponível desde dezembro. para o 2022, para o 2022, nós temos mais projetos pela frente, temos mais músicas, temos mais vídeos, então, há muita novidade pelo caminho. Sim. Sim, sim, sim. Então, gostaria que o pessoal estivesse atento a Natubai Entertainment, que está cheio de novidades para este 2022. Muito bem. E quando é que começamos a ter, assim, o privilégio de ouvir, de ver e ouvir estas novidades que vocês estão a preparar? Quando é que vamos ter o privilégio de ver e ouvir as novidades que vocês estão a preparar? dos vossos novos trabalhos? Ah, sim, sim. Até agora, sem data por anunciar, né? Só estamos a trabalhar e brevemente, brevemente, as novidades saem. Muito bem. Faisal Junior, eu gostava de saber uma coisa. Existe um artista moçambicano que tenhas, assim, uma admiração especial e que um dia gostavas de fazer uma colaboração musical ou nem por isso? Eu, por acaso, tenho, tenho. Tenho muitos artistas que eu admiro, tenho muita admiração. E, de princípio, dizer que eu, desde muito, desde essa época que comecei a mexer a música, eu sempre fui fã, admiro, o Hernani. Sim. Eu gostaria muito, é um sonho, conhecer o Hernani, se calhar, fazer uma música com ele. Fora dele, tem muitos outros que eu também admiro. Não recebi, desculpa, não recebi. Para acertar aqui também, acho que levaria muito tempo. Muito bem, muito bem. Fezão, Júnior, se tu fosses Ministro da Cultura, o que é que tu gostavas de mudar primeiro? Ou melhor, quais são as três coisas, se é que existe, tu gostavas de mudar na área da cultura? Principalmente na indústria musical. Eu sei que tenho falhado contigo ultimamente. Eu sei que tenho falhado bastante. Eu, primeiro, ou seja, primeiramente, acho que atualmente eu não vejo muito, muita lacuna, muita, ou muita falha nesse aspecto. Fezão, consegues me ouvir? Sim, consigo. Peço para não movimentar muito, porque depois eu fico sem perceber o que está a dizer. Eu estava a dizer que atualmente não há muita inquietação por minha parte em relação à cultura, porque muita coisa agora está modernizada, atualizada, e isso é bom, porque antigamente nós tínhamos muita oportunidade de mostrar nossos trabalhos, de publicarmos, nesse caso, só se a gente fosse a capital, Sim. da capital do país. Então, atualmente, é possível a pessoa lançar e ter um bom trabalho feito aqui nas províncias, nesse caso, porque já temos bons produtores de música, já temos bons produtores de instrumentais, já temos bons produtores de vídeo. e com essa modernização agora, com a tecnologia, a gente já consegue tirar daqui o produto e espalhar para o mundo inteiro sem precisar de muito esforço. Sim, sim. Então, acho que para a cultura, nesse caso, nos aspectos de mudança, acho que não vejo mesmo. muito bem, muito bem. Outra coisa que eu gostava de saber é, o fato de ser ator e também ser cantor, em algum momento isto não atrapalha, uma área não atrapalha a outra, ou consegues conciliar isso normalmente? Ah, não, 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 não consigo conciliar tudo, enfim, porque eu sou daqueles que sabe dividir o tempo, por mais que seja um bocado apertado, eu faço os possíveis de tentar dividir o tempo para fazer as coisas, nesse caso, da melhor forma. Mas tens passado mais tempo como cantor ou como ator atualmente? mas como cantor mesmo. Tencionas um dia fazer só e só música ou vais continuar a ser ator e também cantor? Eu gostaria que toda aquela habilidade que eu tenho eu pudesse usufruir ou executar, nesse caso, seja música, enfim, não, eu gostaria que fizesse tudo muito bem. Faisal, eu gostava de saber se existe um sonho, se tens um sonho enquanto cantor. meu sonho, nesse caso, enquanto cantor, acho que, acredito que é sonho de quase todo artista. Primeiro, é o reconhecimento mundial, a gente ser internacionalmente conhecido, ter fãs internacionalmente, ter aquele reconhecimento que a gente sabe que eu já estou lá, nesse caso, digamos assim, exato, então, meu sonho é esse, primeiro, alcançar esse pedaço de desejo que eu não for sonho. Do teu ponto de vista, o que é que falta, então, para conseguir realizar este sonho? É um bocado difícil dizer isso, porque, atualmente, até nem se sabe o que é que precisa para a gente fazer para chegar nesse extremo, porque, as coisas acontecem agora, de uma maneira que, sem padrão, nesse caso, porque, mesmo sem sabendo o que pode ser dia para a noite internacionalmente, pode ser um popular do dia para a noite, pode ser um famoso do dia para a noite, mundialmente, então, acredito que, não sei exatamente qual é o padrão, mas, o que eu vou fazer é trabalhar mais, trabalhar, trazer aquilo que é boa música para o pessoal, mostrar esse trabalho, então, daí, acho que, poderia haver, nesse caso, espero que haja um reconhecimento futuramente. Muito bem, também nós esperamos que haja este reconhecimento que Feisal, Júnior, tanto deseja. Gostava de saber, Feisal, antes mesmo de terminarmos a nossa conversa que já estamos a caminhar para o fim, para aquelas pessoas que gostam da tua música e que não têm acesso ou não conseguem ter acesso, as pessoas que acabam de te conhecer hoje, aquelas pessoas que não te conheciam, de que forma é que podem ter acesso à sua música? Para ter a música ou ter acesso a minha música, é muito fácil, lendo, podes pesquisar no Google, Feisal Júnior, aparece lá todo o meu trabalho, os antigos, assim como o recente, Google, assim como o YouTube também, tem lá vídeos, tem o vídeo presente também por aqui, e fora disso, eu posso também dar um, quer dizer, o trabalho, os trabalhos pessoalmente, podem procurar na rede social, Feisal Júnior no Instagram, no Facebook também, Feisal Júnior, e não só tem a página também da minha label, a página da Notuban Entertainment, peço aí o pessoal de casa que sigam a Notuban Entertainment lá no Instagram, no Facebook, e também subscrevam-se no canal lá no YouTube, e todas as novidades minhas, nesse caso, são lançadas diretamente nessas páginas. Muito bem, e estaria aberto também para colaboração com artistas que estão a começar a cantar ou que estão a começar a entrar para este mundo da música? Exatamente, eu estou aberto para tudo isso, para essas colaborações, dos principiantes, assim como os antigos, nós estamos dispostos, e para esse caso, o pessoal pode contactar também na Notuban Entertainment, que são eles que cuidam desse aspecto, e não só aproveitar que já estamos abertos também para, já estou aberto nesse caso para questões de shows, de atuação, shows privados, serenatas, para aniversários, festas, e tudo aquilo que vocês, tudo aquilo que for um evento, seja particular, assim como em público, achamos o desporto, e para esse mês também já tem um show marcado, ainda esse mês, que também fará presente, estará lá o show, no show Outblaze, em Calimane, e é um show que é na Notuban para organizar, então é muito fogo para esse show, o pessoal ali em casa, preparem-se, será muito a carga mesmo. Bem, esperamos que o show venha a correr da melhor maneira possível, pois ele, Júnior, nós já estamos a chegar ao fim da nossa conversa, há mais alguma coisa que gostavas de acrescentar ou partilhar com os nossos telespectadores antes de fecharmos a conversa. Sim, antes de fechar, eu gostaria, primeiro, eu não sei, acho que falhei, devia agradecer, agradecer imensamente pelo convite, é uma hora estar nesse programa, inclusive acompanho-se, vejo aí sempre a Laura, o Walter, a Vanessa, nesse caso, gosto muito desse programa, até quando comecei aqui, uma live, eu fiquei, uau, imagina se eu que me saia pessoalmente, é isso aí, então, agradecer imenso pela oportunidade, o assunto, não é algo muito top, e não só, também agradecer a todos que me apoiam, a todos os meus admiradores, a todos os fãs, agradecer a minha esposa, e minhas filhas, que sempre me dão força, agradecer especialmente também ao Gilson, que é uma pessoa que sempre partilha meus conteúdos, partilha minhas novidades, uma pessoa que sempre me dá força, mandar um beijinho para a minha prima, Afza, mandar um ala para o meu primo, Abdul Hamidi, e para o meu brother lá, do Free Fire, Isma, também um abraço, e a todo o pessoal aí, que tem partilhado meus conteúdos no WhatsApp, nas redes sociais, agradeço imenso, e não só, um ala aí, para os meus minutos do grupo, do Free Fire, Lili Capatimas, e, obrigado por todos que me admiram, sempre vou fazer questão de ir trabalhar, então, obrigado por sempre estarem juntos comigo, e, por fim, agradecer a Notbuy Entertainment, por fazer parte desta, desta, pela família. Muito bem, Feisal, Júnior, nós é que agradecemos pela sua disponibilidade, por se juntar a nós no programa Casa Cheia, hoje, e por fazer a alegria de todos os telespectadores que nos assistem neste momento, e o nosso encontro fica marcado, então, para quando tiver novidades, não quis adiantar, nem dizer, para quando é que serão disponibilizados os trabalhos que está, que está neste momento a trabalhar, mas, nós, esperamos que logo que te ver, então, as datas, quando te ver, o trabalho disponível, possam entrar em contato com nós, para que possamos, mais uma vez, conversar. Agradeço, Luiz, muito obrigado. Então, até breve. De nada. Muito bem, para trás ficou esta nossa conversa com Feisal, Júnior, que nos fala de Cleman, ele que é cantor, é ator e também compositor, esteve a falar um pouco dos seus trabalhos, e nós, agora, vamos ver uma VT, só o Big Bang. Até já. Hoje, vamos conhecer...